Novo apartamento do Cory. É suficiente pra um, agora dois, muito bom. Pelo menos a parte do apartamento parece que é mais ajeitado que o outro apartamento que estava. Depois de passar uma semana morando com o Raul, decidi que estava na hora de ter a minha própria casa. Estou me esforçando pra não procurar a Evelyn. Dá um tempo pra ela se acalmar. Eu convidei ela pra ver jantar e ela concordou. Eu não sei se funciona dar tempo pra Evelyn, não. Vocês dois têm uma ideia muito errada de quando dá um tempo um pro outro, viu? Pode ser que tenha surgido aí um Remember ou um novo coadjuvante. Em a cidade toda aqui, adoraria namorar a Evelyn. Seja um figurante casual. Eu tô tentando provar que eu posso ser o homem que ela precisa. Oi, eu. Oi, minha linda. Tudo bem? Tô bem. Que bom. Nossa, todo imposão. Eu fiz uns hambúrgueres, sei que você gosta. Essas flores são pra você. Obrigada. Ah, de nada. Eu vou pegar os hambúrgueres e já volto. Tá tudo bem, viu? Esse cara, eu tiro o chapéu pra ele. Deve tirar o chapéu, é convidado nosso. Ele é muito empenhado. Ele realmente gosta dela. Ele é um cara muito raro, porque ele foi amassado, pisoteado e ainda é apaixonado por ela. E tá fazendo de tudo a rolar. Como é que você tá? Até que eu tô bem. O Corey tá me dando o tempo e o espaço que eu queria. E eu tô com saudade. Mas quando eu penso no que ele fez, não sinto saudade. Aceitei vir jantar. Porque eu me importo. Sei muitos anos com ele. Senti muita saudade. Nossa, mas ele fala umas coisas que não precisa também, né? Que momento besta. Só pra ser ignorado e ficar soltando uns negócios desses? Espera. De tempo ao tempo. Não fica mandando uma dessa, não. Fala, eu sinto saudade. Só pra ver se responde. Eu também. Tá bom. Pronto, aqui tá o seu hambúrguer. Obrigada. Tá com uma cara ótima. Pode comer. Que tem tudo que você gosta. Você tá todo arrumado. Você é importante pra mim. Ah, obrigada. Trouxe o meu também. E é claro, ketchup. Vai mandar um hamburgão mesmo? É isso? Essa é a ideia de date. Ele podia fazer um hambúrguer e montar um pratinho mais bonito. Agora mandar um lanchão mesmo, sem prensar ainda, no pão frio. Ah, eu mandaria pra dentro, mas pro encontro não cabe não. De reconciliação ainda, se esforça. A mulher fala pra ele se esforçar com tudo. Vai mandar um pão frio. Como vão as coisas? Tá tudo bem comigo. E com você? Tem sido solitário. Eu não vou mentir. Olha como que ela riu. Tem sido solitário. Isso mesmo. Sofra. O que você achou da casa? Tá bonita? Por que tem outra cama aqui? Quantas outras você vai convidar pra vir? Sei que fiz besteira. Eu tô tentando enfrentar as consequências. Tô muito arrependido. Eu quero provar. Eu não sou assim. Nenhum sentido que ela falou. Se ele tá levando gente pra lá, de duas camas, é o que ele não precisa. Não faz o menor sentido. A não ser que seja um bacanal de 15 pessoas. Daí eu acho que não vai caber tudo na cama de casal. Daí faz sentido. Você pode confiar em mim, como um marido. Eu confiava cegamente em você. Mas agora eu não confio mais. Confiava, mas maltratava. Tive bastante tempo pra pensar em me acalmar. Porque eu tava muito chateada. Você mentiu tanto. E nada teria acontecido se você tivesse sido honesto. Parece que o Corey tá sendo sincero. Mas pra eu confiar, preciso que ele mostre ações e não palavras. Nossa, o que mudou quando você estava junto e quando vocês estão separados? Absolutamente nada, digas. Nossa, é bom? Não mudou nada. Mesma coisa. As mesmas exigências. Muda o disco. Dá um desafio pra ele. Seguinte, se você atravessar a praia de cabeça pra baixo, cantando bananeira e gritando meu nome, Evelyn, 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 não tem problema se cair. Você tem duas horas pra fazer o percurso. Daí eu volto pra você. Miga coisa que ia fazer sentido. Porque o resto é mais do mesmo. Não faz sentido. Tô aqui, esperançoso, torcendo e rezando pra você me perdoar. Tô disposto a fazer o que for preciso. Precisamos de um intermediário pra nos ajudar. Chama as irmãs. Saúde. Que você se arrependa. Talvez fazer uma terapia de casal. Graças a Deus, eu achei que ia chamar o Raul. Eu concordo. Se nós fizermos um esforço, podemos superar e nós podemos ser felizes juntos. Vamos à terapia. Depois a gente vê. O cara gastou pra caralho fazer um hambúrguer ali. O hambúrguer gelou, ninguém comeu nada. Eu falo pra vocês, não funciona. Não é atrativo. Olha ali. Eu vou marcar a consulta e você paga. É claro, eu pago sim. Ah, nem a surpresa. Tem que fazer ainda a melhor terapeuta de casais do mundo. Vai cobrar 25 mil dólares a hora. É. Aí vai ser aceitável pra Evelyn. É a terapeuta das Angels. Da Victoria's Secret. Que foi isso que ela usou de referência pra cerimonialistas de casamento. Oi. Oi, gente. E aí? Vocês se casaram, pois planejaram uma festa de casamento. E agora estão falando de divórcio. É meio confuso. Estão aqui porque querem que o relacionamento dê certo. Não. Terapia de casal é o jeito mais fácil de terminar. Existe, assim, algo que você possa ajudar a gente a terminar. Desgrudar. Tem alguma coisa que faz. Igual quando o cachorro tá cruzando, você joga água em cima. Porque, não sei, eu tenho um apego. A gente quer terminar. Por isso que a gente contratou você. Perguntinha. Me ajuda aqui. Qual é? Por quê? Porque eu tô tentando forçar esse divórcio. Relacionamento começou a ir ladeira abaixo. Então nós terminamos. Durante esse término, ele saiu com uma vaga... Qualquer. Desde que eu descobri isso, não tenho mais confiança. A empatia pela outra que também foi traída pelo Corey existe, viu? Só que não é a Evelyn que tem empatia por ela, não. Sororidade nunca foi inventada aí no vocabulário da Evelyn. Já chegou chamando de vaga... Não é qualquer. A mulher nem sabia, coitada. Sinto muito mal pelos erros que eu cometi. Quero muito superar. Mas ela não tá me dando a oportunidade. Se alguém me faz um mal, nunca mais consigo confiar. Eu corto os laços. Existem muitos casais. Consegue superar. Mas só acontece quando os dois estão dispostos a superar. Ele foi traído. A única condiferença dos dois é que eles não estavam casados. Quando a Evelyn pediu um tempo e ficou com o João. Cidade toda ficou sabendo. Eles te chamam de El Cachudo. O que isso quer dizer? Então o problema é com ela. Eu não consigo acreditar na melhor pessoa. Se me decepcionou uma vez, já é. Relacionamento, você vai ter decepções ao longo dele. Não necessariamente de infidelidade. Não existe perfeição pra nenhum relacionamento. Me parece que você tá guardando muito rancor. Sim. Muita mágoa, né? Enquanto você se apegar a isso, não vai conseguir levar um relacionamento adiante. Por que não consegue esquecer? Pra mim, eu... Olha ele aqui. Oh, oh. Aqui, ó. Deixa eu falar. Fechou! Oh! Oh! Deixa eu falar. Eu sinto que eu fui muito desrespeitada. E eu não gosto de me sentir burra. E eu me sinto por um dia até confiado nele. Não só escondeu a verdade, mas você mentiu durante meses. Ela tem um trauma muito grande. Ela realmente precisa de muita terapia. Não tô falando que não precise, mas ela é extrema. Uma mágoa dentro dela. Ela guarda ali. Ela remoi isso todo dia. Ela cria como se fosse um pet. Por quê? Tá chorando. Eu choro quando tô chateada. O que foi que aconteceu e que te deixa tão magoada? Eu não era mais importante pra você. Eu sofri um acidente. E você preferiu ficar com uma p***a. Quando estávamos separados, um cara bateu no meu carro. Foi perda total. Por sorte, não me aconteceu nada. Mas eu fiquei traumatizada. É plot atrás de plot, né? Mas não sei se isso muda muita coisa também, não. Vocês acham que muda? Ele tava no peru. O que que ia fazer? Teletransportar pro Equador naquela hora? Graças a Deus, ela tá viva. Se tivesse acontecido alguma coisa. Sei lá, se ela tivesse se machucada. Se tivesse acontecido alguma coisa. Mas ela vai mandar uma dessas. Uma chantagem emocional. Sendo que ela que distanciou ele. Falou pra ele sair de perto. No dia em que eu sofri o acidente. Fui olhar o Insta. E eu vi o Corey. Os stories de uma amiga. E eu ouvi uma mulher pedindo vinho. Ele tá bebendo com ela. Eu perguntei. Ei, quem é a mulher que tá com você? E ele falou. Não tem mulher. Eu te perguntei. E você mentiu pra mim. Será que não foi por conta disso que ela sofreu o acidente? Ela tava vendo histórias de outra pessoa. Procurando o Corey. E se desatentou. Enfim. Não pode mexer no celular dirigindo. Mas deixaram claro que foi que bateram nela, né? Não sei também. Existe essa teoria aí também. Sei que você acha que eu tava com aquela moça. Você conheceu ela naquele dia. Eu sei. Você não fez p**** nenhum. E se p****? Sei que você disse que ama ela. Mas como pode esperar que ela confie se você continua não dizendo a verdade? Ele tem um problema muito sério de se comunicar. Por que eu posso falar pra ele que ele não entende? Vai. Fala do João. Fala que você fez tudo por ela. Que você nunca deixou de fazer nada. Você trouxe tudo. Dinheiro dos Estados Unidos. Investiu tudo no negócio de vocês. E mesmo assim pra ela nunca foi suficiente. E quando ela pediu um tempo pra você. Ela o traiu com outra pessoa. Fala isso. Não vai doer. Conheci a Jenny quando você tava passando por dificuldades. E eu não te ajudei. Devia ter entrado no ônibus e voltado. Foi um erro e gostaria de poder voltar atrás. Eu me arrependo das mentiras que eu contei. Como foi ouvir isso? Foi correto, Corey. Admitir. Em vez de ficar sempre se justificando. Outra coisa também é que ele prometeu pra ela que não ia mais citar o João mais nada. Ela se blindou até com isso, pessoal. Às vezes a inocência desse cara é tão grande. E a nóia que ele entrou foi tão grande que ele chegou a esse ponto. Ele falou, não, eu prometi. Eu vou cumprir minha promessa. Eu não vou mais falar, não. Lá tem aí um contrato com isso. Você que manda. Ela falou, não, você falou que não ia tocar esse assunto. Você não pode usar essa carta, não, ó. O terapeuta conseguiu fazer ele admitir as coisas que eu não consegui. Essa terapia de casal tá tendo um bom resultado. Finalmente tem uma resposta genuína. E talvez consegui começar a superar essa história. Existe uma segunda possibilidade por ele não soltar o João também. Porque ele sabe que isso vai potencializar a ira dela. A ponto dela falar, não. Agora você tá usando uma coisa que não tem nada a ver com isso. E ela se vitimizar ainda mais. E ele criar um problema maior ainda. A gente sabe que a solução pra isso daí seria os dois terminarem. As pessoas querem que eu termine. Ah, mas se quer reatar com ela, ele ama ela. E é isso que importa. Só que a vida é minha. E eu odeio que as pessoas fiquem dizendo o que eu tenho que fazer. Eu voltaria com uma mão na frente e outra atrás. Eu recomeço, f***. Vou conseguir dormir, pelo menos. Ela também. Provavelmente com o João. Ou com o Raul. Ela pediu pra que encontrasse ela hoje. Coisas boas foram ditas durante a terapia. Assumiu o que você fez. É um alívio ouvir que, no geral, foi tudo bem. Você não precisava ter sido expulso de casa. Morar com o Raul. Colocar uma terapeuta no meio. Pra você admitir o que você fez. Isso não consegue ficar de boa, não. Eu não tô entendendo por que a Evelyn tá jogando na cara dele o negócio agora. Nem quando resolve o negócio ela tá satisfeita. O poder do perdão. É. É muito poderoso. Eu acho que ela quer aí espremer o último suco da laranja de humilhação. Ela já conseguiu o que queria. O rapaz pediu desculpa pra ela de um negócio que ele simplesmente não teve culpa. Que foi a reação da toxicidade dela. Aí na terapia ele vai se redimir. Conta pra ela. Ela admite aí que tava chateada por isso. Ele pede desculpa de novo. Admite o erro dele. E não tá bom. Eu acho que você devia ter falado antes. Me ajuda aqui. Sinto muito por tudo. Você não merece nada disso. Eu quero confiar. Isso não vai acontecer do nada. Tem que fazer por merecer. Quando a gente começou, você se esforçava pra caramba. Agora você vai precisar fazer tudo isso em dobro. Olha pra você ver. Eu saio com o ambiente leve e já volto a toxicidade já. Certo. Mostra pra mim que você se importa. Porque quando você se mitinha, já não era mais igual. Você decidiu parar de lutar pela gente e se aventurar uma outra pessoa. É bom a gente ficar afastado porque assim você percebe o que você tem agora e o que você perdeu. Coitado de cara. Olhem bem para esta face. Esta é a face de uma pessoa que já está no fundo do poço. Que olha pra baixo e o chão toca o seu pé. Porém, uma pessoa lá de cima, insatisfeita, diz pra ele continuar cavando. E ele só tem uma colher na mão. Essa é a cara do desespero. Tu tá totalmente certo. Aquela vida que nós dois tínhamos juntos. Eu quero isso de volta. Mas morando sozinho, não dá pra tentar resolver os problemas. Gente, pode começar com você ficando no quarto do lado, ver uns filmes. Vai ser incrível. Ele tá realmente feliz com pouco. Ainda melhor do que nada. Mas assim, na visão dele sim, isso é melhor do que ele ficar sozinho. Mas na visão nossa, é melhor ele ficar sozinho. Aparece. E pelo menos aí uns 3 mil quilômetros de distância onde ele tá. E você paga metade do aluguel. Isso é óbvio. Quero provar pra Evelyn que posso ser ainda melhor que o cara com quem ela se casou. Porque eu sinto que eu posso ser. Você sempre pode ser uma versão melhor do dia anterior, mas não seja melhor por outra pessoa e sim por você. Não sei se a outra pessoa é fia ou fia tua. Você nem apareceu e eu me senti sozinho. Ele é tudo pra mim. Daí vale a pena. Mas uma coisa que eu tenho pra minha vida é o seguinte. Quanto mais você investe em si, quanto mais forte você fica, quanto mais seguro você é, mais você pode proporcionar pras pessoas que estão à tua volta. E o Corey não tá com segurança nenhuma. Ele tá um pintinho acuado. Que tal a gente começar com um filme? Eu amo muito o Corey. Muito mesmo. A gente tá junto há tanto tempo que ele conhece os meus piores defeitos, ele conhece minhas melhores qualidades. Qual que é a melhor qualidade dela? Ah, é... Enfim, só o Corey sabe. Ele confessou todas as mentiras. Se responsabilizou pelos seus atos. E ainda assim, ele quer tentar de novo. Eu achei que ia ser bom deixar tudo no passado. Obrigado por me dar a oportunidade de mostrar todo o meu potencial de novo. Olha que entrevista de emprego, viu? Você trouxe o seu currículo hoje? Ai, não, eu esqueci. Conseguiu o emprego da vida. Vai mostrar potencial. Disse que vai agregar e no currículo tava escrito que ele é bom em trabalho de equipe. Olha só pra você ver. Não vai deixar essa oportunidade sair entre os dedos. Muito entrevista de emprego. Vou fazer ele se esforçar muito pra mim ter de volta. Porque eu sou um bom partido e ele tem que entender isso. É, olha só. Todo mundo entende, viu? Coitado, Corey. Voltando pra mesma empresa. Depois de dois anos, ofereceram aí a vaga. Falou, olha, a gente quer você de volta aqui sim, Corey. Vai aí ganhar metade do salário e vai trabalhar pelo menos umas quatro horas a mais. Mas é uma oportunidade de ouro. Você não pode deixar escapar. Coisa boa. Como é bom estar empregado. Eu posso te abraçar? Sim, seu des... Eu te amo, Corey Charles. Eu também te amo, Evan. Por favor, mil desculpas. Esqueci de falar com teu chefe. É novo, chegou na empresa agora. O nome do nosso diretor é João. João Raul. Faz dois meses que a Evelyn concordou que eu poderia voltar pra casa. Me deu a oportunidade de mostrar pra ela que eu mudei. E é isso que eu tenho tentado fazer. Calça branca na praia, mas nem no Réveillon. Normalmente você vai de short. E aí, Corey? Você viu a minha mensagem, não viu? Sim, sim. Eu quero uma surpresa. É uma surpresa pra Evelyn. Eu decidi refazer o pedido pra Evelyn. Muito bom. A primeira vez foi pelos ares. Será agora que vai ser em um submarino? Opa. Melhor não, Corey. Melhor não. Vou precisar do seu barco. Claro, empresta. Valeu. Espera um pouquinho. Eu tenho coisas diferentes passando pela cabeça. Aí se eu fizer algo romântico, ela vai ter que dizer sim. Vai. Perfeito, Corey. Casa comigo outra vez. Meu plano é levar ela pra praia. Eduardo vai chegar no barco e vai mostrar o meu cartaz. O problema que não tá planejado é o fato de que ela pode achar que é o João e o Raul segurando o cartaz uma vez que não aparece o rosto deles. E ela pode ficar confusa. Vai que ela aceita ainda. Mas quem que tá pedindo em casamento? Ei, amigo. Tá pronto pra dar uma caminhada? Cuidado. Pera aí, pera aí. Dois altos, rapaz. Oxe, 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 oxe. Eu com você só vou com dente. Você tem dente. Agora, usar chifre. Eu nunca usei. Opa aí que laço do passado em híro, rapaz. Quem foi que ensinei esse chifre? Se pegar em mim, vai pra casa do pé junto. Tô foda. Eu poderia aproveitar esse momento pra falar o quanto gosto de você. Ah. Por que a gente não vamos ficar admirando o mar? Você tá tão esquisito. Eu tô esquisito. Eu tô na cara, né? Corey definitivamente não sabe fazer pedido de casamento. Essa ideia tá boa, mas é que só uma bosta. Aquela pessoa que entra numa equipe projetista. Ó, vou fazer aqui e tal. Mas como é baixo orçamento, ele também executa. Mas enfim. E ele não enxerga muito bem. Olá, amigo. Fala aí. Ei. O que você tá fazendo? Que esquisito. Chegou o momento. Sim. Pronto. Vai matar ela isso daí, ó. Eu ficaria preocupado. Uma pessoa facilmente poderia estar com uma sniper lá do outro lado. Ele tá segurando ela e mobilizando pra que a pessoa consiga acertar. E eu ia ficar maluco. Já ia ter dado uma ajoelhada no c*** dele e esquivado da situação. Pra qual amigo você ligou? Um amigo. Tá tudo bem. Vamos ficar aqui. Olha pra lá. Olha lá. Olha lá. Ela não enxerga, Corey. O pobre do homem vai cair. Nossa. O que que tá escrito? Eu vejo o meu nome, mas não enxergo mais nada. Sério? A mesma desculpinha da primeira vez. Nunca enxerga. Falei que não funciona? Corey tem que parar de fazer essa surpresa pra pessoa que tem miopia. Tem que fazer uma surpresa mais de perto. Se der pra escrever no celular e colocar uma fonte maior... Evelyn, você quer casar comigo novamente? Ah, Corey. Isso é tão lindo. Tadã. Da onde que tirou essa flor? Não tinha visto. Onde será que tirou? Bumbum safadinho. O meu é bem safadinho. Olha só. Flor com aroma diferente. Seu maluco. O que fez essas coisas tão fofas? Eu tô pedindo você em casamento de novo. Você aceita? Não, aceita. Fala que você não tá pronta. Sim, eu aceito. É, eu aceito. Eu nem acredito que você teve essa ideia. Foi super fofo. Eu agradeço tanto por ter incluído a comunidade nisso. Muito lindo. O Corey finalmente tá fazendo eu me sentir especial. Esse foi um grande exemplo dele realmente tá tentando. Sim, com certeza. Agora começou a tentar. Outros anos que passaram, na verdade, não era tentativa. Não chegou nem perto disso. Era um ensaio para uma vaga de estágio, onde tinham outros 50 candidatos. E ele nunca foi o favorito. Mas, no fim das contas, o sim não é tão difícil quando já é óbvio o casamento. Uma vez que eles já estavam casados. Renovação de voto não é assim. Lá o maior e melhor pedido e mais difícil de ser aceito. Vambora. Esse é o homem que eu amo, que faz gestos românticos e mostra o quanto se importa. Sim, eu vou continuar fazendo tudo que eu posso pra você se sentir. Mulher mais importante de todo mundo. Eu tô fora de problema, meu amigo. Ele foi me sair daqui. Vai que seja contagioso esse negócio. No final das contas, é isso que a gente quer. Felicidade das pessoas. Mas a gente quer odiar também no meio do caminho. Afinal, toda história tem aí começo, meio, fim. E tem ódio, sorriso, tristeza, alegria, paixão, angústia. A história deles foi legal. Eu gostei, viu? Tamo no último episódio e nos momentos finais nem perto disso. Nossa senhora. Que mais que tem pra fazer no restante? Não é possível. Será que rola traição até o final do dia? O dia.